Olá, bom dia. Caixa libera hoje o FGTS emergencial para quase 5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Volta às aulas com segurança. Ministério da Saúde divulga guia com orientações e destina mais de 450 milhões de reais para o retorno às atividades presenciais nas escolas. E veja também, estão abertas as inscrições para o Revalida. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As escolas da Rede Básica de Ensino do país vão ter um reforço de 454 milhões de reais para garantir o retorno às aulas presenciais com respeito ao distanciamento social e reforço na higienização. O Ministério da Saúde também publicou um guia com orientações de segurança para a volta segura às aulas. O guia elaborado pelo Ministério da Saúde traz informações sobre o novo coronavírus, principalmente em relação a crianças e adolescentes, e conta com orientações para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial. São 16 páginas com informações sobre a importância do uso constante de máscaras e da higienização de todo o ambiente escolar. Entre as dicas estão evitar o uso de áreas comuns, como parquinhos e pátios, escalonar os horários de chegada e saída dos estudantes e dos intervalos, optar por atividades físicas individuais e ao ar livre. Também há orientações sobre o que fazer caso surja algum caso de covid-19 na escola. Isso estará atrelado, estará condicionado à variação da curva epidemiológica, à capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, à decisão do gestor local, que levará em consideração todos esses aspectos, para que nós tenhamos um retorno seguro à atividade escolar, que é tão importante também para o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento mental de todas as crianças, de todos os estudantes. O Ministério da Saúde destinou 454 milhões de reais para ajudar as redes de ensino estaduais e municipais a seguirem as orientações do guia. O dinheiro deve ser usado para a compra de material de higiene e proteção, como álcool 70% e máscaras. Nós estamos dando um reforço com recursos federais, com essa finalidade, com o objetivo de garantir a segurança para o momento em que ocorrer a retomada das atividades presenciais nas escolas, nas salas de aula. Para mais informações sobre as orientações do retorno seguro às aulas presenciais, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Estão abertas as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos para quem se formou em universidades estrangeiras e quer atuar aqui no Brasil. Quem traz ao vivo as informações para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o período de inscrição começou hoje, vai até o dia 2 de outubro. E o procedimento à inscrição deve ser feito no site revalida.inep.gov.br. As provas serão aplicadas no dia 6 de dezembro. Essas provas terão questões de múltipla escolha e também discursivas. E devido à pandemia, foram estabelecidas regras especiais para garantir a segurança tanto dos participantes quanto dos aplicadores da prova. O exame prevê temas de ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria e também medicina de família e comunidade. O resultado desta etapa será divulgado no dia 5 de março do ano que vem. E os aprovados ainda participarão de uma outra etapa de caráter prático que terá edital próprio. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque a Caixa Econômica conclui hoje os pagamentos do FGTS emergencial para quase 5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Não é isso, Cláudia Boiunga? Bom dia para você. Bom dia, Renata. É isso mesmo. O crédito do FGTS emergencial dos nascidos em dezembro cai hoje na conta Poupança Social Digital da Caixa. Mas ele primeiro só vai poder ser usado em forma de débito. Ele, para o saque em dinheiro, é preciso esperar até o dia 14 de novembro. O valor do FGTS emergencial é até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. É o valor que cada trabalhador pode receber do FGTS emergencial. E hoje também a Caixa vai pagar o auxílio emergencial extensão aos beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social, o NIS, final 3. No total, são 1,6 milhão de pessoas com direito a receber esse benefício, que foi aprovado em setembro. A Caixa vai pagar quatro parcelas de R$ 300,00, além das já pagas pelo programa. Renata, voltamos com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ofereceu apoio aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para combater o fogo no Pantanal. A ajuda inclui o pagamento de diárias de bombeiros militares que vão enfrentar os incêndios na região. Ainda esta semana, os bombeiros devem ser deslocados e iniciar o trabalho. A primeira unidade do Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira, já está no país. A aeronave chegou ao Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina, na manhã deste domingo. O avião veio da Suécia, onde foi fabricado pela empresa Saab. O Gripen F-39 integra o programa de renovação da frota de caças da Força Aérea. A assinatura do contrato entre Brasil e a sueca Saab começou em 2014. O acordo prevê a produção de 36 aeronaves Gripen, incluindo treinamento e transferência de tecnologia. Uma semana dedicada a chamar a atenção do brasileiro sobre a responsabilidade no trânsito. E essa conscientização não passa só pelo motorista, envolve também ciclistas e pedestres. Esse é o objetivo da Semana Nacional de Trânsito. Nos últimos 10 anos, o governo conseguiu reduzir em 30% os casos de acidentes e mortes no trânsito. Mas os números ainda impressionam. São 70 milhões de pessoas que cometem 90 milhões de infrações todos os anos. A Semana Nacional de Trânsito é uma das iniciativas do governo para conter esse avanço. Precisamos, nessa semana, entender esse mérito, entender que houve um grande esforço do governo federal, dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil organizada, para que isso pudesse acontecer. Nós temos números que em ordem de 90% dos acidentes que ocorrem em trânsito são por erro humano. Isso mostra a necessidade prominente e imperativa de despertarmos no nosso cidadão, no brasileiro, os riscos envolvidos nessa atividade. Uma das propostas do governo para os próximos anos é integrar a educação do condutor com a formação cidadã. A ideia é levar questões relacionadas à segurança no trânsito para dentro das salas de aula, começando com a educação infantil, para formar motoristas, ciclistas e pedestres mais conscientes. A educação tem que começar no ensino básico, no ensino fundamental, porque é lá que se forma o cidadão. Além de buscar soluções para os problemas de trânsito, o governo apostou na desburocratização e vem promovendo a modernização dos serviços. Desde o ano passado, os documentos de identificação do motorista e dos veículos passaram a ser disponibilizados na versão digital. O próximo passo é integrar o sistema de notificações e pagamento de multas. Nada melhor do que trazer a tecnologia para solucionar esses problemas. As soluções ficam bem mais fáceis quando se integra a transformação digital. O estado de Roraima é a principal porta de entrada de refugiados venezuelanos no Brasil. Na sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, esteve na capital Boa Vista para conhecer o trabalho da operação acolhida e anunciou a doação de mais 30 milhões de dólares para a operação. Os Estados Unidos já tinham doado outros 50 milhões de dólares para a ajuda humanitária. O Brasil deve ter produção recorde de etanol à base de milho. A estimativa é de 2 bilhões e 700 milhões de litros, segundo a Conab. Um aumento de mais de 60% em relação ao período anterior. E o presidente Jair Bolsonaro esteve em Sinop, Mato Grosso, onde visitou a maior usina de etanol de milho da América Latina. A produção de etanol gera empregos indiretos, compra de grãos de produtores locais e movimenta a cadeia produtiva da região. O impacto, quando se instala uma usina de etanol de milho, ele acontece no município, depois se estende ao estado, depois se estende ao país, depois se estende ao mundo. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol, desde o fim da década de 1970. Segundo o governo, a ideia é incentivar a produção e a participação desses produtos na matriz energética do país e reduzir as emissões de carbono associadas a combustíveis fósseis, como gasolina e diesel. É a renovação das fontes de energia, buscar cada vez mais fontes renováveis que poluam um pouco, que nos deem liberdade em relação à produção de energia. Logo após a visita à usina, o presidente Bolsonaro participou também de um evento aqui em Sinop, que reuniu governo e produtores rurais. Bolsonaro voltou a defender valorização aos agricultores e a atividade do agronegócio. Nós não podemos sufocar aquilo que nós temos aqui, que tem nos garantido, não só a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar para mais de um bilhão de habitantes no mundo. E fiquei feliz agora, quando foi falado que na próxima década, nós com toda certeza, passaremos a alimentar quase 3 bilhões de pessoas no mundo. O ministro Tarcísio Freitas anunciou que até o ano que vem será feita a duplicação da BR-163, importante rodovia para escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. Não é só o 63, é a 242, é a 158, é a 174, é a 364 e a gente vai ver isso acontecendo, porque tem um governo que está preocupado com a infraestrutura, que está preocupado em mudar a lógica de ser eficiente da porteira para dentro e não ser eficiente da porteira para fora. Isso vai mudar, a gente vai ser eficiente da porteira para fora também, para dar competitividade e honrar o esforço que cada um aqui faz. E o plantio de soja já começou no país. Este ano, o Brasil teve aumento na produção e voltou a ser o maior produtor mundial do grão. E o presidente Jair Bolsonaro esteve também em Sorriso, a capital nacional do agronegócio em Mato Grosso, para a abertura da nova safra. Lá também, famílias receberam os títulos definitivos da terra. Mais de 1.600 famílias de agricultores que vivem em 32 assentamentos no município receberam títulos definitivos de suas terras. Essas pessoas que receberam agora, simbolicamente, o título de propriedade rural, obviamente, passam a ser mais do que reconhecidos. Passam a ser donos de um pedaço de terra, onde ele pode dizer para si e para os seus que isso é meu. A maior entrega já feita de títulos de propriedade da história do estado do Mato Grosso. Estamos permitindo que esses produtores aqui possam, de fato, passarem a ser donos do seu pedaço de Brasil. Em Sorriso, o presidente também visitou esta fazenda. O resto de palha no chão é resquício da última colheita de milho. Na propriedade de 3.200 hectares, agora é hora de preparar o solo para plantar uma das riquezas da região, a soja. Dentro do trator, o presidente Jair Bolsonaro abriu oficialmente o plantio do grão para a próxima safra. A cidade, no norte do Mato Grosso, é a principal produtora do grão no mundo. Aqui, também é destaque na produção de milho, algodão e feijão. Por isso, Sorriso é conhecida como capital nacional do agronegócio. A soja é a grande cultura plantada aqui, então é uma cultura muito importante, de um valor agregado muito bom. O nosso produto hoje é totalmente exportado, boa parte para a China. E para garantir o plantio, a colheita e a comercialização da produção, os agricultores brasileiros contam com o maior volume de recursos da história do plano safra. São mais de R$ 236 bilhões. Em julho e agosto, o crédito rural atingiu quase R$ 50 bilhões, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri